Conta para a gente como é que está aquela perspectiva de saírem aí e incentivos à instalação da TACENTA no Brasil. Eu diria que está bastante avançada dentro do Ministério. Nós estamos concluindo uma redação final da justificativa dessa medida, assim como da redação da medida provisória. Nós montamos um roteiro com os principais itens que teriam que ser contemplados nessa política e conversamos com os interessados em potencial nesse tipo de investimento. Colhemos aí todos os subsídios e agora estamos trabalhando na redação final. Eu acho que isso deve ser concluído hoje, para ser preciso. Semana que vem nós vamos fazer uma última rodada com as mesmas pessoas que falam. É assim que isso se materializou, para ouvir uma última opinião, receber uma última sugestão. E vamos aprovar isso a nível de ministério, junto ao ministro, é claro. E para depois colocar esse assunto perante os demais. Isso sairia com medida provisória? Sim, mas o trabalho do ministério estaria pronto. É claro, medida provisória depende do presidente da República, da Casa Civil, portanto, e ela vai ouvir o planejamento e a fazenda. E as empresas interessadas, que tipo de benefício elas poderiam contar para este incentivo? Tem uma série de benefícios, inclusive contando com o apoio do ministério, para cuidar dessa frente. Porque são várias horizontais aí. Tem a questão tributária, tem a questão da localização, a questão da energia elétrica, a questão aduaneira, a questão de testes de equipamento. Então, são essas frentes todas que estão sendo atacadas, e fora os benefícios de tributários. Isso permitiria uma redução de custos para implantar data center? Não, com certeza. Você tem duas coisas. Primeiro, uma agilidade no cronograma de implantação, porque o tempo que demora para um data center ser instalado no país é demasiadamente grande, então é inaceitável, e haveria uma redução de custos, tanto do investimento quanto da operação. Porque essas duas coisas são importantes. Não é só o que você investe, é o seu custo de operação. O Brasil tem que ficar competitivo com o resto do mundo. É que a gente escuta, não só no Ministério de Ciência e Tecnologia, e outros ministérios, da dificuldade de termos medidas que impliquem algum tipo de renúncia fiscal ou exerção fiscal. Mas para esse campo específico, vocês acham que seria viável? Entendo que sim. Levando em consideração o seguinte, você não está renunciando ou prejudicando uma arrecadação existente. Você vai ter um benefício para algo futuro. Então, eu acho que estaria em um campo que você deveria contemplar. Porque não prejudica o seu orçamento, o seu superávit, e ao mesmo tempo viabiliza investimento que é tão necessário. Um segundo ponto, André. A Receita Federal já começou a publicar alguns atos cancelando benefícios dados dentro do RPNBL, porque as redes não teriam ficado prontas, os projetos prometidos não teriam ficado prontas dentro do prazo. Há alguma saída para isso? O que o governo está propondo, o Ministério está propondo? Como é que se pode avançar nesse sentido? Eu entendo que há. A Casa Civil, até a assessoria jurídica de lá, entende que isso poderia ser resolvido até a nível ministerial. Mas como isso envolve vários ministérios, tanto que a Receita já está atuando, o que nós estávamos trabalhando é numa medida provisória que estende o prazo para a execução dos projetos, mas, assim, conclusão dos projetos, sem nenhum novo incentivo. De forma a só não prejudicar aqueles benefícios que já foram materializados até o final do ano passado. A ideia, então, é que a parcela concluída até o prazo original mantenha algum tipo, aquele benefício fiscal previsto. Exatamente. A Casa Civil já tem entendimento que isso já ocorre, e que eu poderia declarar isso através de uma portaria. Mas, como envolve vários ministérios, para que a coisa seja pacificada e para que não haja nenhum risco de um incentivo depois ser punido, nós continuamos trabalhando na medida provisória, e essa sua notícia só me faz ter um pouquinho mais de urgência na conclusão desse assunto.